A promessa de Deus Deus se cumpre, não importa o tempo que passar Seja firme na sua fé, creia no poder da oração Deus não falha, não deixe a ansiedade te dominar A hora e o dia chegará, Deus vai te surpreender Glorifique ao Deus que te criou E nos detalhes desenhou a tua história Ele já preparou o dia da tua vitória E quando de joelhos estiver agradecendo a graça alcançada Saiba que de ti eu cuido e será sempre abençoada Ele já preparou o dia, Deus vai te surpreender Ele já preparou o dia, Deus vai te surpreender A promessa de Deus se cumpre, não importa o tempo que passar Seja firme na sua fé, creia no poder da oração Deus não falha, não deixe a ansiedade te dominar A hora e o dia chegará, Deus vai te surpreender Glorifique ao Deus, Deus vai te surpreender Glorifique ao Deus que te criou E nos detalhes desenhou a tua história Ele já preparou o dia da tua vitória E quando de joelhos estiver agradecendo a graça alcançada Saiba que de ti eu cuido e será sempre abençoada E onde for Deus te surpreende quando pensa que está sozinho Ele guia os teus passos te levando ao caminho Que Ele preparou, te ouvrou, te abençoou Mesmo quando duvidarão, a promessa se cumpriu Glorifique ao Deus que te criou E nos detalhes desenhou a tua história Ele já preparou o dia da tua vitória E quando de joelhos estiver agradecendo a graça alcançada Saiba que de ti eu cuido e será sempre abençoada Por onde for 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 Tchau.